Lionel Olimpio agradeceu o apoio dos adeptos do Vitória. Num jogo à porta fechada, foram muitos que se concentraram na entrada do Dom Afonso Henriques para apoiar a equipa vitoriana até o apito final. Eu acho que temos que agradecer aos nossos adeptos que compareceram, mesmo que a porta fechada compareceram. Isso são dignos do Vitória e tentamos fazer de tudo para ganhar o jogo, para dedicar a eles, não conseguimos, mas conseguimos um ponto aí que para nós é muito importante. Este foi o primeiro de dois jogos que o Vitória terá de cumprir à porta fechada. No próximo sábado, será a equipa B a jogar sem público. Para nós jogadores foi um pouco estranho, né? Acho que a gente sempre vem contando qual foi os nossos adeptos. E esse jogo foi um jogo à parte. Eu acho que puniram o Vitória, mas eu acho que deveriam repensar. Acho que deveriam punir de outra forma, porque isso prejudica não só o Vitória, mas prejudica o futebol. O Vitória empatou frente ao Passos de Ferreira. A equipa de Guimarães foi a primeira a marcar e esteve em vantagem por duas vezes. Nos últimos minutos, o Passos marcou o golo do empate e fechou o marcador. Acho que as duas equipes tiveram as oportunidades de vencer o jogo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil com a grande equipe que vem fazendo uma época. Está de parabéns porque vem fazendo uma época grandiosa, mas sabíamos que íamos ter o momento para ganhar os jogos. Não conseguimos, conseguimos o empate e vamos continuar trabalhando e pensar jogo a jogo. Um jogo que ficou marcado pelo gesto dos adeptos do Vitória, que permaneceram no exterior do estádio enquanto o jogo decorria. Lá dentro, os jogadores ouviram cânticos e palavras de incentivo.